Fala galera, olha aí ó, se liga na máquina que a gente vai testar hoje que é a Curado DC 2022, esse aqui é o novo modelo da Curado DC que lançou, finalmente lançou uma nova Curado aqui no Japão, que fazia tempo que eles lançavam uma Curado para o mercado japonês, aqui no mercado japonês mas lançou agora em 2022 e eu vou fazer um vídeo para vocês testando ela e vou testar nas condições de Amazônia mesmo galera, é equipamento da Amazônia coloquei uma varinha para bater ela como se fosse hélice, que é a varinha Sperl XT da Lumes é uma varinha que arremessa até 37 gramas e tem 25 libras, 6 pés ela tem, então é uma varinha a varinha que eu uso de 3 partes para bater a hélice, então vamos fazer como se fosse para usar na Amazônia mesmo linha 035, tem uns 100 metros aqui galera e cabia um pouquinho mais ainda, então a capacidade de linha a carretilha aqui é sensacional, fantástico mesmo, então galera bora testar essa carretilha para ver o que vai dar bom galera, lembrando que eu não usei essa carretilha aqui ainda tá, então eu não sei como que ela é, ela tá zerada nunca arremessei, deixei o freio dela no 1, que é o mínimo e ajuste fino bem solta, bem solto mesmo que é para ver galera, ó, lembrando aqui Samurais, o seguinte, que aqui tá um vento, ó, como vocês podem ver, que tá forte eu coloquei espuminha na frente, tá uma espuma na frente da câmera, por isso que eles não estão escutando barulho do vento, tá mas, depois eu tiro para mostrar para vocês, tá um vento simplesmente chato, cara, chato, chato, chato eu nunca tinha arremessado com sua carretilha e olha a distância que eu tô arremessando com ela eu chuto, pelas minhas contas, minha experiência, que foi uns mais de 30 metros vai fácil, hein eu chego lá, acredito que foi uns 35 metros, sem fazer força nenhuma, galera, eu tô arremessando sem fazer força nenhuma como vocês podem ver, ó, se eu colocar na frente pra vocês aqui, ó ó sem fazer força nenhuma eu tô arremessando, zero cabeleira, controla muito bem a cabeleira mesmo e vai longe pra caramba, galera, sem fazer força mesmo então, por enquanto, cara, a carretilha é muito boa, arremessa muito bem mesmo bora colocar o medidor aqui, cadê? aqui, galera, coloquei no chão vou colocar o medidor aqui, pra saber quantos metros ela arremessa a gente tá usando uma sarassara do Nelson Nakamura, que é uma carretilha que o pessoal já conhece bem, usa na Amazônia bastante então já sabe mais ou menos quanto que eles conseguem arremessar, né pra ter uma noção melhor, usar uma isca brasileira pra ter uma noção melhor, de até quanto ela consegue arremessar e bora lá ver quanto que vai dar cara, arremessou muito, galera, arremessa muito, muito controla muito bem a cabeleira também impressionante, cara muito boa essa carretilha aqui vamos ligar aqui é um teste que eu já tinha feito 23 metros não lembro nem o que que eu usei isso aqui, cara não lembro nem o que que eu medi que deu 23 metros mas esse arremessinho que eu dei deu mais de 23 metros vou tranquilo ó, já deu 10 metros aqui vai dar mais de 30 metros fácil, fácil, fácil olha aí galera cara simplesmente fantástico galera primeiro arremesso aqui ó que eu medi 35 metros, tá deu arremessou longe pra caramba sem fazer força nenhuma zero força assara assara ó, agora que deu uma aliviada no vento vamos ver quanto que aonde vai olha isso é um canhão, cara meu senhor sem ventos agora, galera eu arremessei meio que nas pressas então nem foi que foi do jeito que deu, arremessei zerei o contador bora recolher galera 37 metros quase 38 sem fazer força arremessei assara assara galera, bora aproveitar que parou o vento aqui ó tentar fazer um arremesso com um pouquinho mais de força pra ver onde que vai dar eu fiz uma ó, prendeu aqui embaixo talvez quando você esteja de novo segure um pouco o arremesso mas ó meu Deus galera arremessa muito essa carretilha aqui, cara muito 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 mesmo, galera muito que doideira olha aí bora começar a contar aqui esse aqui acho que deu uns 40 metros hein, cara vocês viram como controla a cabeleira meu controla muito bem a cabeleira essa carretilha aqui muito muito bem mesmo e a capacidade de linha dela é fantástica cara é bastante linha mesmo cara pra pescar com hélice cara isso aqui é sensacional galera porque ela tem 93 centímetros por volta no recolhimento lógico na versão XG olha isso galera passou 42 metros de arremesso galera olha isso fazendo força olha onde que foi arremesso vou fazer mais um mais força ainda pra ver se vai né vamos ver nossa senhora eu segurar aqui galera vai quase do outro lado lá da outra margem deve ter uns 60 metros daqui na outra margem agora começou um vento chato bora fazer ó vamos ver quanto que vai dar aqui galera caraca moçada olha isso quase 44 metros de arremesso com o ventinho que agora tava batendo o ventinho vamos tentar fazer mais um arremesso quero ver se eu consigo chegar num sei lá uns 50 metros com essa sarassara aqui vamos ver ó o controle ó o controle meu deus galera agora foi uns 45 metros cara foi muito longe cara muito longe galera arremessa muito bem essa carretilha aqui muito bem mesmo fazendo um pouquinho mais de força vai que vai muito bem cara 46 metros galera quase 47 metros olha isso aqui impressionante cara impressionante impressionante olha olha a distância que arremessou essa carretilha cara então vamos para nossas considerações finais a respeito dessa carretilha aqui tá bom samurais o que eu achei dessa carretilha aqui que ela é uma carretilha fantástica de verdade eu não tinha arremessado com ela foi a primeira vez que eu peguei ela para arremessar ela não é difícil de regular é simplesmente fácil na verdade eu não fiz quase nada o sistema de si dela funciona muito bem eu deixei no 1 e o ajuste fino eu mexi normal do jeito que eu regulo qualquer carretilha bem soltinho mesmo bem solto e só mais nada muito fácil de regular com certeza isso eu posso afirmar para vocês com certeza que com um pouquinho mais de prática um pouquinho mais tempo com a carretilha acostumando com ela eu consigo arremessar mais de 50 metros com ela tranquilamente isso eu posso garantir para vocês galera arremessa muito bem essa carretilha sem contar que para a hélice para mim é o ideal porque ela recolhe 93 centímetros por volta tem drag bom de 5 quilos que para mim é o ideal também para a Amazônia e cabe muita linha grossa a linha que usa na Amazônia também é um ponto fortíssimo para mim dessa carretilha aqui galera compra carretilha comigo que eu mando as carretilhas daqui do Japão para eles o que eu falo geralmente pessoal é cara ela é uma carretilha excepcional excepcional e muito boa mas se fosse para optar se você tiver condições de ter uma XS DC a nova XS 2022 DC galera com certeza eu iria na nova XS 2022 porque ela é um pouco mais cara porém ela arremessa mais ainda que essa carretilha e ela é mais fácil de arremessar a pegada dela para quem não conhece ainda o corpo da nova XS eu vou fazer um vídeo dela em breve para vocês ela é muito mais fácil de pegar do que essa carretilha essa carretilha aqui ela é larga e a XS DC foi feita a ergonomia da XS DC nova é fantástica você consegue abraçar ela com muito mais facilidade e também recolhe bastante para trabalhar a hélice na Amazônia então assim num dia de pesca isso faz uma diferença quem pesca muito na Amazônia sabe do que eu estou falando faz uma diferença tremenda durante o dia e o recolhimento delas é o essencial para mim porque para a hélice passou de 90 centímetros é o ideal mas essas que dão um metro e tudo mais para mim eu não gosto porque eu gosto de trabalhar a hélice dando aquele soquinho dando aquele tranco quando você puxa e não só arrastando ele vamos dizer assim então para mim o ideal o que eu gosto para a hélice é quando recolhe ele entre 90 90 e poucos centímetros mais ou menos por volta olha isso é burais que top a carretilha que a gente vai fazer teste hoje isso aqui é uma aldebarã antiguinha já BFS isso aqui é das antigas galera mas para mim foi a que o Shimano fez com o design mais legal de todas as aldebarã que tiveram porque eu acho muito legal mesmo o design dessa carretilha eu acho essa carretilha linda 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 essa aqui é uma carretilha usada galera que eu vou vender eu estou vendo carretilhas usadas também daqui do Japão então essa aqui é uma delas vou fazer o teste com ela para mostrar para vocês galera como essa carretilha é fantástica fantástica aí contador de linha deixa assim galera então aqui aldebarã fazer o primeiro arremesso com ela uma isquinha vibration de 7 gramas bem levezinha isso aqui para pescar tilápia é um veneno veneno mesmo então isso aqui seria um conjunto ideal para pescar tilápia linha 016 multifilamento shinobi varinha da Lumis a Tuniza não sei como é que vocês pronunciam isso aí essa varinha de 6 3 pés 12 libras tá então varinha própria para esse tipo de pescaria mesmo que eu falei agora uma pescaria mais fina esse de black bass tilápia fazer um arremesso para vocês verem como essa carretilha é sensacional galera olha olha isso galera a distância que arremessou zero cabeleira travar a carretilha e bora contar eu acho essa carretilha muito bonita muito bonita ligar zerar o contador e bora recolher vocês vão ver a distância que arremessa essa carretilha simplesmente sensacional mesmo cara vai passar de 20 metros fácil 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 mesmo olha aí galera 23 metros de arremesso tá mais de 23 metros de arremesso num dia que tá um vento eu vou tirar a espuma só pra vocês verem que eu tô colocando espuma mas só pra vocês verem que tá ventando ah dá pra ver na água aqui ó pra tirar a espuma vai dar muito trabalho dá pra ver na água olha aí como é que tá o negócio bastante vento mesmo bem chato então eu diria que tá ventando contra tá vindo vento contra e mesmo assim ela tem desempenho bom então galera olha aí ó vocês viram o arremesso da carretilha Aldebaran que é uma carretilha BFS também é o modelinho mais antigo mas eu o design é o mais bonito que eu acho que tem da Shimano que eles lançaram até hoje pra Aldebaran muito muito bonito mesmo a carretilha tá inteira vocês viram que arremessa pra caramba a isca né galera mais de 20 metros deu 23 metros fácil 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 de uma isca muito muito leve galera espero que vocês tenham gostado tamo junto sempre e esse vídeo vai ficando por aqui aquele abraço galera e aí e aí e aí Obrigado.